Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência aos nossos exercícios sobre os acordes pra gente passar para playlists que não são mais de iniciantes, né? A terceira coisa que eu quero que vocês tenham bem claro, assim, né? São os acordes com sétima, esses que eu vou passar aqui agora. Então, nós tínhamos visto que você pode fazer o Mi com sétima aqui, mas quando eu passei o Maluco Beleza, eu falei com vocês assim, ah, se você apertar esse Ré aqui, além desse Ré aqui, dá um efeito melhor, né? Então, é só pra você ter em mente, né? Que do mesmo jeito que você tem o Mi com sétima aqui, você tem meio tom acima, né? U, Fá com sétima, Fá sustenido com sétima, Sol com sétima, Sol sustenido com sétima, Lá com sétima, Lá sustenido com sétima, Si com sétima, Lá com sétima, Lá bemol com sétima, Sol com sétima, Sol bemol com sétima, Sol bemol com sétima, Fá com sétima, certo? Da mesma forma, nós temos o Lá com sétima aqui, então, meio tom acima, Lá sustenido com sétima, Dó com sétima, Lá com sétima, Lá sustenido com sétima, Lá com sétima, Lá sustenido 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 com sétima, Ré com sétima Ré bemol com sétima Dó com sétima Si com sétima Si bemol com sétima Lá com sétima, certo? E também, nós temos um outro desenho, que é o do Dó com sétima, né? Vamos subir esse acorde também Vamos fazer um exercício com ele Dó com sétima Dó sustenido com sétima Ré com sétima Ré sustenido com sétima Mi com sétima Fá com sétima, né? Descendo Fá com sétima Mi com sétima Mi bemol com sétima Ré com sétima Ré bemol com sétima Dó com sétima, certo? Além desses, também tenha bem claro, né? Que você pode fazer o sol com sétima aqui O Ré com sétima aqui E o Si com sétima aqui Certo? E pra finalizar esse exercício Eu vou passar o último desenho de sétimas Que é esse aqui, ó Fá com sétima Fá sustenido com sétima Fá sustenido com sétima Sol com sétima Sol sustenido com sétima Lá com sétima Lá sustenido com sétima Si com sétima Dó com sétima Descendo C7, B7, Bb7, L7, Lb7, G7, G7, Gb7, F7, F7. Certo? Então, é só. Pra esse vídeo dos acordes com sétima, é só isso. Você decorou esses desenhos, tá tranquilo. Até mais!